Muito obrigada, Luciana Verdolim. E sobre esse assunto, a gente conversa também com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, esse julgamento é importante porque pode referendar decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes, né? E paralelamente a isso, Moraes tem feito um trabalho de aproximação para a posse como presidente do TSE. Como que estão essas articulações? Boa tarde pra você. Pois é, é o Supremo Tribunal Federal numa situação parecida com a política, né? Muito boa tarde, Catiúcia. E boa tarde a você que nos acompanha aqui desse resumão das notícias de Brasília. Olha, Catiúcia, um integrante do Supremo Tribunal Federal me disse que há um certo desconforto com a visão de que há uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. A divisão do plenário é entre segmentos, entre ideias e indicados de um ou de outro presidente, algo muito próximo dos partidos políticos. E do plenário, da Câmara e do Senado Federal. Mas é a realidade, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal tem segmentos. A decisão do ministro André Mendonça mostra claramente de que há um exagero nos julgamentos dos casos aqui contra o presidente Jair Bolsonaro. Há indicações de que algum inquérito que possa passar por uma investigação maior contra um presidente da República teria que passar pela Câmara dos Deputados. Ou seja, tem que ser algo muito sério. Há sete inquéritos contra o presidente Jair Bolsonaro. Nunca houve tantos inquéritos assim contra um presidente da República. E o André Mendonça coloca ali o pé no freio desta escalada de julgamentos contra o presidente Jair Bolsonaro. Há uma tentativa de isolar o presidente, tanto politicamente quanto juridicamente. Mas a vinda aqui ao Palácio do Planalto, do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que toma posse no meio do mês que vem, no dia 16 do mês que vem, já distendeu um pouco. Aí ficou aí a sinalização de que é possível um entendimento de que a justiça precisa andar com base na Constituição e não com base na política. Olha, Catiucia, a posse de Alexandre de Moraes no TSE está sendo preparada de forma muito forte com a presença de ex-presidentes da República e do presidente Jair Bolsonaro. E pode ser ali o encontro, o primeiro encontro dos dois, do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula.